Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mas esperem um pouquinho. Eu estou vendo hoje aqui tanta gente linda! São todas as crianças do nível 5! E sabem por que todos vocês estão hoje aqui? Porque as profs prepararam um arraial do nível 5 para nós comemorarmos a Semana Junina. Para quem não me conhece, meu nome é Prof. Andréia e hoje eu vou mostrar como a gente pode fazer uma fogueira junina. Mas não é uma fogueira perigosa, não se preocupem! Ela é uma fogueira de papel. Querem ver como a gente pode fazer juntos? Bom, crianças, então a primeira parte da nossa fogueira é colar os palitos, certo? Então, eu coloquei dois palitos aqui de picolé. Vou colocar a cola. E colar mais um. E agora o outro. Agora, nós vamos colar a outra parte da nossa fogueira. Eu passei cola aqui nos nossos palitos e vou começar a colar os papéis, tá? Então, crianças, gostaram da atividade da nossa fogueira junina? Agora, lá no final, quando a cola já secou, olha o que a Prof. Andréia fez. Eu juntei todas as partes da fogueira que nós tínhamos colado, amarrei aqui um barbante. E agora a Prof. vai fazer um desafio para vocês. Dentro de cada partezinha aqui da nossa fogueira, eu coloquei uma letra. Querem ver? Eu vou tirar uma aqui para nós irmos juntos. Então, atenção. Que letra tem aqui? Vocês sabem? É a letra O. Quem conhece alguma palavra com a letra O? Ai, eu quero ver quem vai descobrir. E agora, eu vou chamar para continuar aqui com vocês a professora Daniela. Um beijo para todos. Oi, crianças do nível 5. Hoje, eu vim aqui para ensinar a vocês a fazer um bolo, uma receita das festas juninas. Típicas das festas juninas. E o que eu vou ensinar hoje é o bolo de milho. Ele fica muito saboroso e é muito fácil de fazer. Vamos aprender? Vem comigo! Nós vamos precisar de três ovos. Os três ovos que a Prof. Dani já colocou ali dentro. A gente vai colocar ele no liquidificador. Olha lá, ó. Os três ovos no liquidificador. Vamos precisar também da latinha de milho. O milho que vem na latinha. Só que a gente tem que tirar o caldinho que tem nele. Então, bota o caldinho fora e usa só o milho. E essa latinha, depois a gente vai usar para medir os outros ingredientes. Combinado? Então, a gente vai colocar tudo aqui dentro, ó. Dentro do liquidificador. Tira o restinho com a colher. Depois disso, a gente vai colocar aqui dentro o açúcar. Tá? A gente vai colocar, olha só, vai encher a latinha de açúcar. É uma latinha de açúcar. E vai colocar dentro do liquidificador também. A gente pode, ó, tirar o resto. dentro do porco. A gente vai colocar meia latinha dessa daqui de óleo. Ó, vou colocar meia latinha de óleo e vou colocar aqui dentro do porco. Agora, eu vou usar o liquidificador para bater tudo aqui dentro, ó. o profidão ele vai colocar aqui dentro do liquidificador. Vocês podem pedir a ajuda do adulto e aí a gente vai ligar o liquidificador. Desligou o liquidificador. Vocês vão ver que ele vai ficar com uma massa bem homogênea. Que é, ó, bem batido. Terminei de bater. Eu vou pegar a minha latinha e vou medir uma lata, uma quantidade de leite. Ó, vou encher a minha latinha com leite e também vou colocar aqui dentro. Hum, está ficando muito bom. Depois, eu vou usar esse ingrediente aqui, ó, que é a farinha de milho flocada. Eu vou colocar também uma latinha cheia com essa farinha de milho. E vou colocar aqui dentro e vou bater de novo no liquidificador. Olha só. Vai de novo para o liquidificador. Aí, deu. Nossa! Vamos lá. Vamos ligar o liquidificador. Agora, o que está faltando para completar o nosso bolo é o fermento. Eu vou usar a tampa da minha colher, ó, e vou medir duas vezes um pouquinho mais o fermento. E aí, eu posso bater mais um pouquinho no liquidificador para finalizar o meu bolo. Combinado? Ó, só mais uma vez. E aí, o bolo vai ficar pronto. está pronto o meu bolo. Eu vou pegar uma forma untada que a profe já deixou preparada e vou colocar toda essa mistura que a gente fez agora aqui. E aí, eu vou levar ele para o forno que já está pré-aquecido por 35 a 40 minutos. E depois, eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso bolo. agora ele vai direto para o forno. Quero ver quem é que vai tentar fazer aí na sua casa. Tentem aí para ver se vai ficar gostoso. Eu espero que ele fique muito saboroso. Um beijo para vocês! Oi, nível 5! Tudo bem com vocês? Eu sou a profe Caralvalim do nível 5C e para o arraial do nível 5 eu vou contar uma história para vocês. Vocês gostam de história? tenho certeza que sim! Então, procure uma posição bem confortável e aproveitem! Lá vai! E a história de hoje se chama Arraiá na Floresta Vem Cá com texto de Geu Salencar e ilustrações de Dione Moraes. O mês de junho chegou e na Floresta Vem Cá os bichos se reuniram para planejar o arraiá. Decidiram que o castor por entender de madeira ficaria combinado e iria fazer a fogueira. A galinha e a pata cozinheiras de mão cheia fariam a cumilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar Cuscuz, Canjica e Munguzá. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrasta-pé animar resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa brilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor e os bichos se lembraram do sabiá mestre Dodô. Pensando em soltar balão ofereceu-se o macaco cupido mas os bichos lhe disseram soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio o arraiá enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia arraiou. dona cabrita chegou juntamente com o pavão os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade divertiram-se de montão a festa foi muito animada viva São Pedro Santo Antônio e São João. Gostaram da história? Nossa rael continua ainda temos muita diversão fiquem agora com a prof. Carol Farias do nível 5D beijo para todo nível 5 especialmente para minha turminha do nível 5C tchau pessoal até a próxima Tchau. 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 Tchau.